A Cananeia permite aos visitantes experimentar uma vivência incrível. Seus principais atrativos são sua natureza, patrimônio histórico e cultural. Boa parte de seus elementos ambientais, históricos e culturais são fundados como patrimônio da humanidade. Ou seja, a terra cananeense abriga e cuida de um ambiente, uma história e um modo de vida considerados únicos no planeta. Contar a história de Cananeia é também contar a história do nosso país. Isso porque somos considerados o primeiro povoado do Brasil. Ou seja, aqui se organizou o primeiro grupo de pessoas entre indígenas, escravizados e colonizadores para compor uma cidade. Historicamente, a Beira-do-Mar sempre foi o local por onde se iniciava a ocupação de uma comunidade litorânea. Isso por conta das estratégias comerciais. Depois, na mudança da Ilha do Bom Abrigo para a Ilha de Cananeia, a Beira-Mar foi o primeiro lugar a ser ocupado pelo povoado. Hoje, a Beira-Mar é um importante ponto turístico da cidade e abriga diversos restaurantes e bares. É onde os turistas podem encontrar opções de gastronomia local e também da vida noturna em Cananeia. Ela também abriga pequenos pieres, onde embarcações de pesca, de turismo e embarcações que visitam nossa cidade também podem aportar. Localizada estrategicamente a Beira-Mar, a igreja conta em detalhes a história do povoado cananeense. Quando foi construída, foi erguida de frente para o antigo porto de Cananeia. Já que nesse período, os portos eram um dos principais centros das cidades, que se localizava na desembocadura do rio Olaria, por onde passa hoje a ponte do Morro São João. A igreja tinha um papel muito importante, servir como defesa contra ataques. Por isso, ela foi construída com poucas janelas, com portões grandes e ainda munidas de seteiras, para que quem estivesse lá dentro pudesse se defender de ataques vindos do mar. Ao andar pelas ruas no centro histórico de Cananeia, é possível contemplar um conjunto de construções que contam a história do período colonial, quando a cultura europeia começou a ser trazida para o Brasil. O Museu Municipal Vitor Sadovski guarda um rico acervo sobre a história e cultura cananeense. Muitos objetos do modo de vida caissara, imagens antigas de Cananeia e do seu processo de desenvolvimento, podem ser encontradas no acervo. Entre os destaques do museu está o tacho de bronze, que foi trazido pelos navegadores portugueses e colocado na Ilha do Bom Abrigo em 1767. Nesse tacho, era derretido óleo de baleia, para fazer a mistura utilizada na construção das casas. A principal atração exposta é o segundo maior tubarão branco capturado no mundo. Esse tubarão foi capturado em 1992. Era uma fêmea, medindo 5 metros e meio e pesando 3 toneladas e meia. A captura deixou Cananeia famosa. Foi notícia nos principais jornais do Brasil e virou atração. A Figueira é a mais antiga cidadã cananeense. O local que abriga a Figueira abrigava antes um chafariz, onde as pessoas iam buscar água e até mesmo lavar roupa. Existiam outros chafarizes espalhados pela cidade. E contam as histórias que foi nesse chafariz que a semente da Figueira, por conta da umidade do solo, foi crescendo e se desenvolvendo em meio às ruínas. O Carijó, ou Carígio, como é mais conhecido aqui na região, é entendido como um dos bairros mais antigos de Cananeia. É considerado uma comunidade pesqueira, por ser onde residem a maioria dos pescadores da cidade. Esses moradores, por conta de atividade de agricultura e pesca, foram se abrigando e fixando na região próxima ao Rio Olaria, onde está a porta de entrada do bairro, a ponte do Carijó. A Praça da Tiduca é assim chamada em homenagem à personalidade histórica e cultural Teodolina Gomes. Considerada uma referência ancestral da história negra em Cananeia, foi eternizada na praça, que leva seu nome através de um monumento de seu busto. A atividade pesqueira é considerada uma das principais atividades econômicas do município de Cananeia. A diversidade de recursos pesqueiros da região pode ser encontrada no mercado municipal de peixes, que fica no Morro São João. Espécies de peixes, camarão e outros frutos do mar, pescados no estuário e também em mar aberto, podem ser encontrados no espaço do mercado. Esperamos que tenham gostado desse primeiro episódio da nossa websérie apresentando as belezas de Cananeia. Até o próximo episódio!